Olá pessoal, aqui é o Júlio Pereira, para que vocês não esqueçam o meu nome. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente na questão cultural, mais específico na região de Osaka, onde eu moro, somando tudo, dá 16 anos, porque quando eu vim fazer mestrado em Osaka, eu morei em Toyonaca, que é uma cidade aqui no norte de Osaka, morei 6 anos. Saí por um tempo, morei perto de Tóquio, um ano e meio, e depois eu voltei, depois que eu voltei para cá, faz 10 anos que eu estou na mesma cidade, né? Então, somando tudo, são 16 anos, então hoje eu gostaria de dar uma visão minha sobre a cidade de Osaka, que eu vejo que é um pouco diferente de outras províncias no Japão. E mais especificamente, como o pessoal daqui se refere a Osaka, eles chamam de Osaka como o Japão Latino, ou seja, Nihon Noraten, né? É como o pessoal de Osaka se refere. Gostaria de ver, talvez, por que Osaka se tornou um local um pouco diferente comparado com outras províncias. Eu vejo isso na história, eu fiz uma breve avaliação da história, não profunda, mas mostrando que a Osaka, culturalmente, ele se encontrava numa posição, explicando como era a sociedade antigamente no Japão, era formado por quatro camadas, ou seja, seria família imperial, guerreiros, camponeses, comerciantes. Então, a Osaka encaixava-se no perfil comerciante. E o que isso vai fazer com o povo é que, no geral, a visão que eu tenho daqui é que o povo é comunicativo, né? E eu vou dividir o jeito como eu vejo o pessoal de Osaka, aliás, o local eu me sinto bastante à vontade, né? Eu vou ver em seis características. A primeira característica que eu acho é a prestatividade. E a primeira vez que eu pensei isso foi a primeira vez que eu vim em Osaka, em 95, eu saí da barca ali no porto de Osaka, estava meio perdido, aí eu perguntei a um senhor como é que eu fazia para pegar o ônibus, né? O que me impressionou é que ele parou o que ele estava fazendo, né? Parou, literalmente parou, me levou até onde? Até o ponto do ônibus e explicou tudo o que tinha que fazer. Eu nunca tinha visto isso. Ele parou o que ele estava fazendo, né? E nesse momento, o que me interessou foi o modo como eles falam em japonês. Ele falou, ah, tem um ônibus grátis ali, né? Ele usou a partícula Awa, que geralmente, em japonês padrão, é usado por mulher, né? Então ele falou, muriono basso mora em massoá. Então aquilo já chamou a minha atenção bastante, né? E eu também vi essa prestatividade, por exemplo, no vídeo passado eu falei sobre a prova de candida. Eu lembro que eu estava próximo ao local do teste, né? E alguém viu que eu estava perdido, então alguém logo me perguntou se podia ajudar. Então, todo lugar que eu estou, às vezes eu fico assim meio... Não que eu esteja perdido aqui com isso mesmo, mas se a pessoa pensar que eu estou perdido, procurando informação, sempre vem alguém para tentar ajudar, né? O que é o contrário de outros locais, por exemplo. Só para exemplificar, ano passado, em setembro, eu fui fazer uma prova de coreano em Kyoto, né? Olha, é chinês, né? E eu cheguei uma hora antes do local, teria bastante tempo de eu pegar meu ônibus e chegar no local de trabalho. Só que eu não consegui achar o ponto de ônibus, eu fiquei rodando ali no centro de Kyoto, ninguém me informou nada, e quando eu pedi informação, a pessoa falou, ah, eu não sei. E eu pedi informação para um motorista de um ônibus, né? Que deveria ser relacionado, que deveria ter essa informação, né? Ele falou, ah, eu não sei, né? Então é bem diferente indo para outros locais. Então eu falei, eu não faço mais prova em Kyoto, né? Mas esse é outro caso. Então, primeiro, prejudicidade. O segundo, que eu acho interessante, é a facilidade para se conversar, né? Aqui é fácil bater papo com uma pessoa, e uma coisa que eu acho interessante é que, mesmo tendo cara de estrangeiro, eles não se incomodam, eles respondem, né? Geralmente as pessoas não tentam falar inglês aqui comigo, eles respondem em japonês normal. Não só isso. Eu já tive gente me perguntando informação na rua. Por exemplo, uma vez um senhor passou de moto, me perguntou como é que ia para a rodovia 1. Às vezes o pessoal me pergunta com a mim, que eu nunca experimentaria em outra prefeitura, né? Então, facilidade de conversar, né? A outra também é o humor aqui, né? O humor faz parte também de um estilo de humor chamado manzai, onde tem dois comediantes falando... É baseado tudo num conto, né? Numa história, né? E o interessante nessa história é que tem dois personagens. Um é o que vai fazer o bokeh. O bokeh, no caso, é a pessoa que vai falar uma coisa errada de propósito para que o outro comente em relação a isso. E a pessoa que vai fazer o comentário é o tsukomi, né? Então, o bokeh tsukomi. Então, isso não é uma parte só desse manzai, desse humor aqui de Osaka, mas isso é visto também no diálogo deles, né? Então, você escutando o pessoal de Osaka falando... Eu, quando cheguei aqui, eu ficava assustado que o povo falava muito e conta muita piada, né? O povo aqui é engraçado, né? Então, o humor, né? Não só da cultura aqui do manzai, mas também do povo em geral, né? E o outro ponto que eu acho interessante é que é comida. Eles valorizam muita comida aqui. E para valorizar comida, eu achei um termo interessante que é chamado kui da ore. Kui é de comer, né? Ku, né? E ta ore é de ta ore, de comer, né? Ou seja, a pessoa come até cair, mas o cair aqui seria no sentido econômico que a pessoa gasta a fortuna dela com comida, né? Quer dizer que as pessoas dão extrema importância ao que elas comem. Então, elas gostam de comer bem, né? E, em contrapartida, eu achei no dicionário um exemplo interessante que fala, por exemplo, em Kyoto já é o contrário. Em Kyoto, eles dão mais valor ao vestimento. Então, tem uma expressão chamada kiyou no kidaore, ou Osaka no kui da ore. Ou seja, em Kyoto, as pessoas gastam dinheiro com roupa, e em Osaka, gasta-se dinheiro com comida. E isso é interessante porque, em relação à comida, o pessoal de Osaka gosta de usar três adjetivos, que é hayai, yasui, umai. Quer dizer, hayai, quer dizer, a comida tem que sair logo, né? Porque a pessoa está com pressa, é a cidade do negócio, dos negócios, né? Yasui tem que ser barata, e o maia, a comida tem que ser boa. E, realmente, isso é verdade, porque assistindo televisão, tem muito programa sobre comida, e você vai comer, geralmente, você não gasta muito, come bem, e a comida é boa, né? Outro aspecto é pechinchar também, né? Já que eles dão valor, assim, à comida, né? Então, as outras coisas, eles gostam de pechinchar, né? Então, é normal que você comprar uma coisa, pechinchar, ou pedir para a pessoa acrescentar outra coisa, quando você comprou, né? E uma expressão que eu escuto muito, que é interessante, né? Tipo assim, seria, dá para me dar um desconto? E eles falando aqui em Osaka, seria, quer dizer, me dá um desconto, né? Então, eu acho interessante aqui, né? Outra característica aqui, não tem a ver especificamente com os latinos, mas o povo aqui é apressado. Deve ser pela característica de negócio da cidade. Então, se você demora um pouquinho a atender, por exemplo, eu vendo, né? Para cliente japonês. Então, se eu demorar um pouquinho, a primeira coisa que eles falam é vai rápido no negócio. Aí eu sei, aí eu sei, aí eu sei, faz rápido o negócio, né? Então, é um vídeo bem simples, né? Sobre Osaka, né? Eu espero que tenha pego os pontos bem claramente, revisando, né? Prestatividade, né? Facilidade para conversar, humor, comida, pechinchar e apressado. É como eu vejo Osaka, é realmente bem diferente do Japão. Então, eu quero depois fazer um vídeo sobre como o idioma é falado, que é bem diferente, bem humoroso, né? Então, obrigado por assistir esse vídeo, espero que a gente tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.